Bom dia pessoal, aqui ó, pós um plantio com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal Hoje pessoal, eu estou com uma super dica pra vocês Hoje nós vamos estar fazendo a estaquia da ambucajá, gente É uma fruta, ambucajá, pós, o que fruta é essa? Eu nunca vi essa fruta, é o cajá ou é siriguela? Nunca vi o bucajá, não é nem siriguela e não é nem cajá, é como se fosse as duas misturadas Eu não sei se foi um cruzamento que fizeram, mas eu sei que é uma fruta mais gostosa que a cajá e mais gostosa que a siriguela Ela é doce, carnuda, suculenta e incrivelmente gostosa, aromática Na minha opinião, gente, não é melhor que a cajá e não é nem melhor que a siriguela Eu estou com várias estacas aqui e enraizadas que nós fizemos E hoje nós vamos estar mostrando pra vocês aí todo o procedimento e como você fizer Como você ter um ótimo resultado aí na sua casa Nós já estamos com mudas já todas enraizadas e com bastante sucesso Então o vídeo é fácil, é rápido, é simples, só vai você assistir até o final Você vai aprender a ter essa belíssima estaquia na sua casa Gostou, quer aprender? Vem comigo que hoje o vídeo é bom Voltando aqui, gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos aí com essas duas mudas Do Uambucajá Enraizado aí, como vocês estão vendo Eu só tirei essas duas mudas, gente, é só pra mostrar a vocês mesmo Todo dia nós estamos aqui fazendo esses sacrifícios, né? De estar desenterrando as mudas Pra estar mostrando o conhecimento a vocês Então, se merece um joinha aí Vão deixando aí o joinha É como vocês estão vendo, gente, é, está toda enraizada Como vocês podem ver É, aqui está Um tempo meio chuvoso, gente E vai fazendo zoada aí, vocês não ligam não É, esse é um Uambucajá, gente Essa fruta é deliciosa, gente Eu chupei ela Primeira vez que eu vi essa fruta Eu palmei era um cajá, uma siriguela Eu fiquei sem entender Porque ela é maior Eu, que fruta é essa? E o gosto não era É nem de cajá e nem da siriguela Eu acho que fruta é essa Eu não conhecia Né? Aí depois eu fui pesquisando Eu descobri que o nome dela era Uambucajá Peguei umas estacas Fiz esse procedimento todinho aí É, conseguimos enraizar Eu tenho outras estacas ali atrás Que eu vou estar mostrando a vocês E nós tivemos aí Esse efetivo aí, né O procedimento é bem simples Nós vamos utilizar O hormônio endobutílico 6.000 BPM Você pode estar utilizando aí, ó Você vai fazer o que, gente? Você vai pegar a sua estaca, gente Você vai botar Pegar a sua estaca Vai botar aqui dentro Vai deixar meia hora Meia hora você pode estar deixando aí Sem nenhum problema Você vai ter Sua estaca enraizada Depois de alguns meses Depois que você tiver botada aí, gente Você vai precisar de um esporte assim, ó De terra Ou areia, gente É Uambucajá é uma fruta que Ela é igual a cajá É igual a siriguela Ela é fácil de pegar por estaquia Mesmo que você não estiver usando Esse hormônio endobutílico Ele vai enraizar de todo jeito Porque é muito fácil Você vai estar pegando Sua estaca, gente E vai estar botando Aí dentro do Você vai pegar a estaca Depois que você tiver deixado ali Durante meia hora Você vai Enfiar na sua terra aqui, ó E acabou, gente É Depois que você tiver feito isso aí Acabou-se Você vai deixar na sombra Sempre tá aguando É Sempre aguando Você vai ter uma belíssima muda Produzindo invado, gente É Porque Porque Porque, pois Não é Produzindo invado Porque você tá fazendo clone Como vocês estão vendo Vou estar mostrando a vocês aqui, ó Essa daqui Já está pegando Como vocês estão vendo O broto dela Já nasceu Essas outras de trás Ainda não estourou nenhum broto E ainda não tem raiz Porque são recentes Que nós fizemos Né E essa daqui Como vocês estão vendo Já estão com Com olhos Brotos novos Todas essas mudas Foi feitas Nesse mesmo procedimento De estaquia Mas, pois Aqui na minha cidade Eu não tenho Esse hormônio endobutílico É O que é que eu faço? Você pode tá fazendo Sem nada, gente Só na água Senão você pode também Tá utilizando Outros hormônios Enraizador E você vai ter Essa muda aí Belíssima Nesse procedimento Aqui Que nós fizemos Então, o vídeo de hoje É esse aí, gente É rápido É só pra dar um toque A vocês aí A mostrar a vocês aí É um bucajá Se você gostou Você dá um joinha Amanhã nós estaremos Aqui nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Sempre com mais uma Próxima notificação Pra vocês Fiquem com Deus, pessoal E tchau, tchau